Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Juaninho BR. Pessoal, nesse vídeo de hoje vou estar mostrando pra vocês aqui como fazer a compra e ativação da sua chave do Windows original. Pra você sair do crack e não colocar seus dados em risco, ficar tranquilo quanto ao CPC. Em pleno 2021 não dá pra ficar continuando usando o Windows 10 craqueado, né véi? Principalmente aí com esses ataques virtuais, hackers, etc. Você vai estar colocando seus dados pessoais, cartão de crédito, contas vinculadas, tudo isso aí em risco na mão dos hackers. Então ative o seu Windows 10 original, siga essa dica do seu brother Juaninho, ajude o canal também, que você comprando aqui vai ajudar pra caralho o canal. Vamos lá que eu vou fazer aqui a demonstração de como fazer a compra e a ativação, beleza? Então vem comigo até o final. Bom galera, o Windows 10 ali, Proen, CDKey Global, é o produto principal deles. A gente tá com um cupom de 30% de desconto esse mês e como você faz pra fazer a compra e ativação? Simples, vocês vão clicar no link que tá na descrição, comentário fixado. Vão vir pra essa página aqui, vão clicar aqui em comprar agora, tá? Siga esse passo a passo que não tem erro, cara. Você vai vir aqui, chip your code, vocês vão digitar o código RBR, tá? Então vocês vão vir aqui, RBR, clica em aplicar. O preço vai cair de R$100,00 pra R$70,00. Tão vendo aqui, ó? Aqui, R$70,00, cara. Então tá dando desconto absurdamente bom nesse evento que eles estão dando, tá? Depois disso, vocês vão clicar ali em enviar pedido, beleza? Aí vocês vão selecionar o método de pagamento que vocês desejarem. Eu sempre compro por Paypal porque as taxas são menores. Vocês podem até ver aqui as taxas, ó, mostrando. Paypal, a taxa é zero, é isento de taxa, tá? Então vocês vão clicar ali em pagar agora, vocês vão ser redirecionados ali pra sua plataforma de pagamento. No meu caso aqui é o Paypal, tá? E como você vai fazer ali pra você pegar a sua chave depois? É muito simples. Aqui em cima, depois que vocês criarem a sua conta, vocês vão vir aqui em central de usuário, tá? Centro de usuário aqui. Vocês vão vir aqui pra essa página e vão clicar ali em minhas ordens de compra. Aqui vai estar tudo que você comprou. Quando você pagar e realmente for ali confirmado o pagamento, vai aparecer ali, pago. Você vai receber um e-mail que você pagou e aqui vai aparecer ali, ó, ver as chaves e códigos. Por exemplo, esse Office aqui que eu tinha comprado, eu paguei sim, concluí tudo certinho. E tem lá, ver as chaves e códigos. Vocês vão clicar ali, aí vai aparecer embaixo um rodapé escrito assim, Reden Key. Aí você clica lá, vai aparecer a sua chave. Você dá um Ctrl C ali na chave e aí depois vocês vão fazer o seguinte. Embaixo do seu Windows 10, aqui no canto direito do relógio, vão clicar aqui, ó, todas as configurações. Depois de vir aqui, vocês vão vir aqui em atualização e segurança. Vim aqui na aba ativação. Depois de vocês virem na aba ativação, vocês vão clicar ali, ó, alterar a chave do produto. E aqui vocês vão inserir a chave do seu Windows 10. E clicar avançar e aí já vai estar ativado. Pra você ter mais certeza ainda que seu Windows 10 tá ativado, vocês podem vir aqui no botão da Cortana, digitar CMD, vir aqui e abrir o Pronto de Comando e digitar esse código que eu vou deixar aí na descrição e em comentário fixado também. Esse código, galera, é um código pra você poder ver se o seu Windows 10 tá realmente ativado com, ali, permanência vitalícia. Né, então vocês dão Enter e aí vai aparecer ali, ó, Windows 10 Professional Edition, a máquina está ativada permanentemente. Ou seja, tô com a licença original, tá ativada, não tô correndo risco nenhum e o tempo da chave é vitalícia, permanente, tá? Isso aqui você pode fazer, método de você ficar tranquilo e ficar seguro ali em relação às suas compras, tá? Há ali a ativação. Então, Bob Keys já trabalha com esses caras aqui há mais de um ano. Dezenas, centenas de pessoas já compraram, tá? É tranquilo, é fácil, é muito simples, como vocês viram aqui eu mostrando pra vocês. Recomendo que todos utilizem, pelo menos em 2021, cara, chaves de Windows 10 original. Não dá pra ficar utilizando o Windows 10 craqueado. Vocês não sabem quanto arquivo malicioso tem por trás dessas paradas. Se esses arquivos maliciosos, eles estão dando acesso à galera que cria, acesso às suas contas, acesso ao seu perfil do Facebook, do Instagram, do YouTube. Você aí que tem um canal, você aí que mexe com o trade, você aí que mexe com coisas que envolvem dinheiro no seu sistema. Tem ali seus arquivos salvos, seus projetos. Você não sabe. E se você baixar um programa desse pirata, dá acesso remoto pra esse cara que é um hacker, ele vai acessar todas as suas informações. Aí ele pega lá seus dados bancários, sua senha, seu código do seu cartão de crédito, faz todas as compras ali no seu lugar. E aí você já tá ferrado, a hora que você vai ver, já fodeu tudo, né? Então recomendo que vocês façam as compras dessas chaves originais aí. Pelo menos vai pagar muito mais barato do que tá no site da Microsoft. E não vai ali ficar com medo de ter nenhum dado colocado em risco. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comprem a chave utilizando o nosso link, código RBR, pra ter 30% de desconto. Dá uma ajuda do caramba pro nosso canal. Beleza? Vou ficando por aqui então. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima live. Vem muito conteúdo bom aí pela frente. Aguardo você, meu parceiro. Grande abraço, valeu, falou e um ótimo dia pra todos. Fui.